Oooooooohhhhhh Aqui é a chave verde, né? O que isso? A Pig caiu? Ooooooh! Não! 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 Ooooooooooh! Fala galera, quem tá falando é o Branco Wallace Acabou de chegar no vídeo, já dá um like Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Porque hoje, vamos jogar Pig Pig no Roblox Lembrando que é a primeira vez que eu jogo Pig Pai, vem Pai, me sei a pai Então Marcos, tenha paciência comigo, tá bom? Uau, uau, uau Já, o que que é isso? Eu preciso fugir da Pig, é só isso? Olha ali Mas e aí, ela fica aí parada? Não, aqui, a Pig pegou ele Mas pra onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Me ajuda, eu tô com você aqui Me segue, me segue Oh my gosh, já comecei aqui Tomando um susto Uau, 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 uau Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Vai pra cima Não! Me pegou E agora, game over, o que que eu faço? Fico de castigo aqui? Pai, pai, olha aí, pai Olha você aqui, tô te vendo Pai, olha o Pig, esse Pai, olha o Pig, é muito importante Porque é onde que tá o Pig, tá? Eu tenho que ver onde tá o Pig? Deixa eu ver, eu não tô vendo o Pig não Pai, pai, pai Não tem Pig, só tô vendo você Pai, ó, pai Deixa eu ver, pro lado Não, ó, branco alado, esse não Esse não E você? Olha eu, tá tudo vendo Olha eu É difícil assim o Pig? Eu não durei um minuto no Pig É, você morreu um minuto Então vamos seguir o Marcos O que que você vai fazer, Marcos? Escapar Você vai escapar? Eu preciso escapar Mas como é que faz pra escapar do jogo? Você tem que achar uma porta e sair, enfim? Pai, você tem que achar assim, ó Você tem que pegar pra escapar a chave branca Ahn? E você tem que achar, deixa eu ver a porta Não! Eu! Quase que você foi pego, hein? Fecha a porta! Nossa, tá vindo, tá vindo Tá vindo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo Deixa eu olhar pra trás Eu acho que tá ainda atrás de você Outro? Não, eu, 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 Pipa, Piggy Eu, eu, Pipa Papai Ooooooooh Steam pegou também Pai, vamos ver alguém? Não acredito Pai, vamos ver Dá pra gente entrar de novo? Não, é a primeira vez Agora tem que esperar? É, tem que ver Ah, a gente fica de castigo Ou yeah, baby Vai começar de novo Dessa vez a Piggy não vai me pegar tão rápido Porque eu já estou preparada Eu não sabia comer o jogo, né? Eu estou aprendendo Vai escolher o bot Conseguimos o bot A Piggy agora é um bot Antes ela era um jogador Agora é um bot Ou Você está com o seu amigo? Tudo isso de Piggy agora? É A gente vai entrar na galeria É isso que eu estou vendo? Uhum Ou, ou, ou Eu achei que era um pouco mais fácil a Piggy Que, que é esse urso aqui? É, é o seu amigo Ele quer um osso? Pera aí Vou tentar Pera aí Preciso achar alguma Alguma chave, né? Pelo que eu vi Eu vou seguir alguém aqui, ó Vamos subir essa escada Se ele está indo pra lá Deve ser por aqui Pai, pai Estou em cima, tá? Eu também, eu também Olha isso Tem uma... Eita Já está aqui Já está A Piggy já está aqui Deixa eu olhar pra lá Eita Por que sempre vem atrás de mim? É porque foi Olha você, olha você Pera aí, Marcos Vou com você Eu não estou achando nada aqui Ah, eu estou vendo O que? Eu estou indo atrás Ah, está travando Eita, achei uma chave, Marcos É agora É agora Eu achei uma chave Eu achei uma chave vermelha Agora resta saber o que fazer com essa chave vermelha Me ajuda, Marcos Onde eu tenho que colocar essa chave vermelha? É aqui? Aqui? É isso? Não Esse é afinhamento Ah, e onde vai a chave vermelha? Lá em cima Lá em cima? Uhum Então vou lá pra cima Aqui é a chave verde, né? Que isso? A Piggy caiu? Oh! Sai, 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 sai Lá está vindo? Aqui? É aqui? É aqui? É Abre! Oh! 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 Para tudo Pera Oh, achei uma chave, Marcos Azul Azul Pera, eu peguei? Não Peguei Agora eu preciso descobrir o que fazer com a chave azul Pera Ou Não 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 Acredito Não acredito Foi mais longe que eu consegui enxergar até agora Oh, meu Deus Oh, meu Deus Game over Game over Agora vou me dar Todo mundo perdeu Vai começar outro Vai começar outro Ah! É muita adrenalina É muito medo Eu não estou preparado para tanta adrenalina O que eu tenho que fazer? Cada chave colorida que eu encontro Eu preciso achar a porta dessa cor É isso, né? É E depois escapar É porque eu encontrei a chave vermelha Aí abri a porta vermelha Só que lá dentro tem uma chave azul Aí eu tenho que achar a porta azul Aí eu abro a porta azul Vai ter outra chave, sei lá, amarela Aí eu tenho que achar a porta amarela É isso? É Vou escolher outro mapa Agora eu quero Nossa, tem um parquinho Tem um hospital Tem a cidade Tem um shopping Eu quero parquinho Carnival E você vai escolher quem? Ah, vai escolher o esse O Gallery? É Ah Vamos de bot de novo? Ah Ah, traidor O que é traidor? O que é isso? Eu sei lá É traidor, significa que vai ter um traidor entre nós? Sei lá Eu posso ser um traidor? O Marcos pode ser um traidor? Me segue aqui Ah, eu já vi a chave, ali tem uma porta amarela Ah, se for a mesma coisa eu já sei onde está Pera Não foi aqui que eu encontrei? Me segue aqui, Marcos Eu encontrei aqui antes, ó Eu acho que estava aqui Não é? Não Errei Nossa, eu estou preso? É Fiquei preso na porta Eu dei de cara com a Pig Pera Ela está subindo ou não? Não Por que está todo mundo correndo? Ela está aqui Sai Saia Pera, Marcos, precisa achar a chave Ou martelo ou alguma coisa É É aqui Não é aqui? É, ó Aqui tem alguma coisa Pera Que isso? Peguei alguma coisa que eu nem vi o que é Está escuro Deixa eu ir para o outro lado Sai daí Saia Saia Está tudo fechado É, está aqui Vem, Marcos Aqui precisa de uma chave verde É Eu não achei nenhuma chave ainda Ela está aí? Eu estou aqui Onde ela te pegou? Está escada Então agora me ajuda Aperta play aí Vê onde ela está e me fala Tá bom Me fala onde ela está Me fala onde ela está Me fala onde ela está Não, mas eu estou apertando o clima aí Está travando, né? O seu Eita O tem Que susto Não acredito É muito difícil É muito difícil a Pig Eu achei que era mais fácil É fácil quando a gente vê os outros jogando, né? Quando a gente vai jogar Aí a coisa muda, né, Marcos? Aí você fica rindo agora, né? Me convida para jogar Pig E agora fica rindo de mim Vai começar outro Vai começar outro Oh my gosh Pai, qual você vai escolher? Eu vou voltar Eu quero o parquinho Vamos ver se a gente consegue Um parquinho, né? No clássico, survival, carnival Chapter eight Chapter eight Você está fazendo coisa engraçada Eu estou fazendo o quê? Você está fazendo coisa engraçada Coisa engraçada? Pai, escolha o carnival! Hã? Escolha o carnival! Pai, bopia, bota! Bota, bota, bata Bota, bota Bota Embate Bota, bota, bota Agora vai, agora vai Ebate,at, Bota Embate, pote Embate Não, o bot tem que ganhar Ah, não, o player ganhou Aaaah Aaaah eu vou virar pig você? eu preciso fugir de você é isso? essa é fácil é ou nem tanto ou nem tanto né you better be ready Mr. P não eu não sou Mr. P eu sou Mr. B de Brankoala I'm coming for you tá indo me buscar? Marcos você é pig? pai eu sou pig oh 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 gente gente oh 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 pai oh my gosh eu to com medo de você não 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 eu to com medo gente eu sou a memória não 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 o que que é a memória Marcos? o que que é a memória? a memória é isso ó isso é uma memória é uma pig branca é isso? memória? é um pig memória oh achei muita coisa aqui já quero essa chave já quero isso o que que é isso? não prefiro a chave tchau chave preciso achar eita pig was woken up oh já viu Marcos já viu Marcos sai daqui sai daqui galera sai daqui galera eita achei a chave azul tô achando tudo nossa porta verde que que é isso? essa é minha fase já gostei já chegou abrindo aqui tchau já entro já pego o que aqui? uma chave vermelha que que é isso? é muito enigma decifrado porta vermelha não é o Marcos é o Marcos é o Marcos sai Marcos chave eu sair daí galera que o Marcos tá vindo não não eu achei a porta mas ele tá atrás de mim eu não consigo abrir a porta mas ele tá atrás de mim vai buscar outro Marcos vai buscar outro Marcos não, não, não eu vou pegar o seu não, não não vai não vai dessa vez deixa eu ver vou abrir rapidinho e sai correndo abri e sai correndo pronto agora você vai ver o que eu vou fazer agora você vai ver o que eu vou fazer ele tá atrás de mim ainda sai Marcos sim sai Marcos não, eu não vou sair chave amarela chave amarela aqui é aqui é aqui lá 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 não eu caí você tá atrás de mim ainda ou foi embora? eu tô atrás de você ah me ajudem me ajudem a Piggy quer me pegar chave amarela pega peguei yes achei uma chave amarela peguei pegou? peguei alguém aqui não vai dar pra fazer nada ainda eu vou embora daqui você precisa da madeira eu vou embora daqui não, eu preciso de uma porta amarela agora eu acho tá fechado não acredito eu tava indo tão bem agora eu vou seguir o Marcos vamos ver o que o Marcos vai fazer tem alguém ainda olha lá Marcos ele tenta abrir a porta ali pai, olha o que eu tenho o que? armadilha é o Marcos colocou uma armadilha é você tem que apertar esse botão aqui você tem eu tenho eu tenho 6 armadilhas eu coloquei uma agora eu tenho 5 que legal nossa eu vi ali dentro da jaula tinha uma chave vocês viram isso? dentro da jaula onde tinha o outro tinha um urso ali tinha uma uma chave uma chave olha a chave azul o Marcos acabou de passar por uma e se todo mundo conseguir fugir e você perde? pai, 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 martelo um martelo olha o Marcos achou ali e eu achei você não! oh! piki's gone for 20 seconds e eu fui embora mãe, por que fizeram isso? te congelaram? dormiu? é? agora pai, pai, pai olha aí pai, como eu levantar a minha cabeça? olha o Marcos tá dormindo o Marcos tá dormindo olha lá ai ai, tá cansado ai acordou vai Marcos, pega Marcos tá aí Marcos você tá congelado? pera aí pai, eu não tô congelado ah, agora descongelou vai e se você não conseguir pegar ninguém aí acontece o que? quem? você perde ninguém muda achei você achei você eita, pegou todo mundo tá todo mundo preso Marcos ah não, tem saída achei que era uma era só uma porta mas não é tá indo pegar quem? esse aqui? é, aquele pifi pegou ai como que ele te congelou de novo? como é que é isso? é, vou colocar uma armadilha aqui 20 segundos olha ali a chave, tá vendo? ó ó uma chave vermelha e uma verde pai, 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 pai como aqui? tem uma chave vermelha como se morrer a... ai, a armadilha ali que ele colocou no seu pé não, eu coloquei ah, essa é sua é ai, estão dançando ainda olha lá tirando sarro de você que isso pai, essa é saída pra escapar ah, já é a saída? ah, então ganharam ah, eles abriram então o Marcos perdeu vai lá pra saída pra ver o que eles estão fazendo acho que eles estão esperando o Marcos chegar perto pra eles correrem olha lá, olha lá peguei você uiii quase mas foi boa game over choca foi boa foi boa por ter sido a primeira vez até que foi boa já deixa um like nesse vídeo compartilha no botão que tem aqui embaixo porque foi a primeira vez que eu joguei Pig Roblox aqui no canal lembrando que temos um canal novo de games que se chama Brancoala Games em breve vamos começar a postar vídeos por lá então se inscreve lá pra não perder nenhum vídeo o link do canal novo vai estar aqui na descrição se quiser mais vídeos de Roblox Pig escreve aqui nos comentários também quero mais Roblox Pig pra gente ficar sabendo e agora a gente vai ficando por aqui um beijo um abraço um abraço tchau cara fui tchau tchau